Abraçando cada vez mais o conceito Smart, a Samsung acaba de lançar a sua nova TV, Samsung QN90B, com a alta qualidade de imagem focada em games, trazendo qualidade de imagem ainda melhor, mais realista e imersiva, graças aos mini LEDs. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, onde era presente apenas um único LED, agora nós temos aí 40 mini LEDs. O que deixa a imagem ainda melhor. Aqui no estúdio nós recebemos o modelo de 50 polegadas, que é essa belezinha que está aqui atrás de mim. E a Samsung recomenda utilizar ela não somente como TV, mas também como monitor, assim como o modelo de 43 polegadas. Esses modelos destacam-se por sua espessura fina de apenas 2,7 cm e suas bordas quase inexistentes. Aqui no Brasil foram lançados modelos de 43, 50, 55 e 65 polegadas. Sendo os modelos de 43 e 50 polegadas, com taxa de atualização de 144 Hz. E os modelos maiores, com 120 Hz. Para a montagem, a Samsung optou por base, ao invés de pezinhos, para a TV. O lado positivo é que a TV pode ser instalada em praticamente qualquer móvel, sem ocupar muito espaço. E olha, é uma base bem pesada, então o aparelho fica estável e seguro. Já as conexões disponíveis são 4 portas HDMI 2.1, 2 portas USB do tipo A, saída de áudio óptica, entrada para cabo de rede e uma entrada RF para utilizar a antena digital. As 4 portas HDMI 2.1 alcançam a resolução 4K com 144 Hz e são compatíveis com os consoles de nova geração, como o PlayStation 5, Xbox Series S e o Xbox Series X. Falando ainda em games, a QN90B traz recursos como o Motion Accelerator Turbo Plus, que permite que a Smart TV consiga exibir imagens em altas taxas de atualização, como 120 Hz ou 144 Hz, sem perder nenhum detalhe. E FreeSync Premium Pro, para evitar o efeito de Screen Tearing. Além disso, temos compatibilidade com o VRR, Variable Refresh Rate, que garante que a TV consiga exibir taxas de atualização variáveis, dependendo do FPS que o game estiver rodando. Ou seja, se você estiver rodando um game no modo desempenho no PlayStation 5 e ele sofrer algumas quedas abaixo de 120 FPS ou 60 FPS, a sensação vai ser suavizada pela taxa de atualização da tela, que vai se igualar com a do jogo. Falando ainda em gameplay, algo interessante na Samsung QN90B também fica pelo seu menu de jogos, que tem algumas configurações para gêneros de jogos específicos, fazendo com que o tempo não seja perdido para ajustes manuais. E um zoom no minimapa para não perder nenhum detalhe do seu gameplay. Ao ligar a TV em um PC, também é possível ter uma imagem de modo Super Ultra Wide com proporção 32x9 e Ultra Wide com proporção 21x9, te garantindo uma vantagem competitiva durante a gameplay, já que você terá um campo de visão maior que os competidores. E o controle continua sendo o mesmo visto nos anos passados, mantendo seu minimalismo e também tendo botões de acesso principalmente para a navegação. E aqui está um ponto que a Samsung acertou bastante, ela simplesmente eliminou o uso de pilhas nos seus controles e acrescentou algumas maneiras bem diferentes de você conseguir carregar ele. Como por exemplo, utilizando a luz solar, através desse painel que está aqui na parte traseira do controle, você também pode carregar através da luz do ambiente ou por radiofrequência. Além disso, ela também conta com a conexão Type-C presente aqui na parte inferior do controle. E além disso, como ele tem alguns botões de fácil acesso para a navegação, ele também conta com botões de atalho para os aplicativos de streaming, como por exemplo, Samsung TV Plus, Globoplay, Prime Video e também o Netflix. A QN90B, no modelo de 50 polegadas, traz um sistema de som de 40 watts de potência RMS de 2.2 canais. E algo interessante a ser notado é que seus alto-falantes não ficam em apenas um local, e sim espalhados na sua parte de baixo, para dar um efeito de som em movimento, no qual o som acompanha a ação do game ou do conteúdo que você estiver assistindo, o que combina perfeitamente com a compatibilidade com o Dolby Atmos, o que deixa a experiência sonora ainda melhor. E se você quiser fazer um upgrade no áudio, que já é muito bom por sinal, você pode utilizar uma Soundbar da própria Samsung da família Q, para você somar tanto o som da TV, quanto o da Soundbar, para você ter um verdadeiro som de cinema na sua casa, para assistir as suas séries favoritas ou filmes lançamentos. Nessa TV temos o Tizen em uma versão atualizada, não só em recursos, mas também em visual. A partir da tela de configuração inicial, os usuários podem optar por três assistentes virtuais, para dar comandos de voz, sendo esses a Alexa, Google Assistente e também a Bixby. Além disso, a TV conta com o suporte ao SmartThings, para que outros itens Samsung da sua casa inteligente possam ser controlados mais facilmente pela telona. Ao ligar a TV e acessar o menu principal, assim como ocorreria anteriormente, você tem acesso às principais entradas e aplicativos utilizados. Entretanto, a Samsung deixou mais fácil saber quais conteúdos estão em alta, com uma página inicial diferente, chamada de Smart Hub, que está disposta de forma horizontal e em modo tela cheia. Isso facilita tanto para descobrir novos conteúdos, quanto retomar algo que estava sendo assistido. Em relação à velocidade, a QN90B apresenta uma boa velocidade, tanto para navegação nos menus, quanto para abrir aplicativos e carregar conteúdo. Assim como nas versões anteriores, o Tizen já vem com Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e alguns outros aplicativos de serviços de streaming pré-instalados, o que deixa a Smart TV praticamente pronta para uso. A Samsung QN90B traz resolução 4K com a taxa de atualização de 144 Hz, trazendo a grande tecnologia de pontos quânticos de mini LEDs, substituindo os tradicionais LEDs por 40 mini LEDs. E olha, o resultado é surpreendente. As imagens oferecidas pela QN90B ficam com um nível de detalhes excelente, sendo que o nível de brilho e contraste são o que realmente chamam a atenção. O tom de preto se sai muito bem, enquanto as cores, de forma geral, ficam bem vivas. Outro ponto a ser elogiado na TV é o seu amplo ângulo de visão, que facilita bastante na hora de assistir à TV em locais mais abertos, mesmo em ângulos pouco favoráveis. E se o conjunto de áudio e vídeo entrega bastante qualidade, a principal novidade das novas TVs 2022 da Samsung é, com certeza, o Game Hub, que permite você jogar na nuvem diretamente da sua TV. E a gente testou bastante por aqui, principalmente o serviço Xbox Cloud Game. E olha, é uma experiência bem legal. O aplicativo do Xbox ainda dá umas engasgadinhas, mas a qualidade de transmissão fica comparável ao Android ou diretamente pelo PC. O fato de você só precisar de um joystick compatível e conseguir jogar à vontade é algo surreal ainda. Principalmente no caso do Xbox, onde basta uma assinatura para conseguir aproveitar todos os jogos. O NVIDIA GeForce Now precisa que você adicione a sua biblioteca de games do PC. Então, se você não tiver uma boa quantidade de games já na sua conta, vai ter que se contentar com alguns jogos gratuitos. E se você adquirir essa Smart TV, pode ficar despreocupado com o efeito de Burning, já que a Samsung oferece 10 anos de garantia contra esse efeito. Para nós, games, isso é muito importante. Principalmente para você que joga por muitas horas na frente da tela, e normalmente nos jogos não é possível desativar o HUD, onde aparece o minimapa, ou até mesmo as estatísticas do seu jogador, ou o próprio life do seu personagem. Isso, com o tempo, para um painel que não consegue suportar isso por muitas horas, acaba queimando o pixel, ficando ali na tela, incomodando bastante. Mas como a Samsung oferece 10 anos de garantia, dá para ficar bem tranquilo na hora de jogar seus jogos favoritos. Galera, eu particularmente gostei demais dessa Smart TV, e realmente ela passa para a gente uma segurança muito bacana, principalmente no termo games. Como eu falei, 10 anos de garantia, Burning, isso é excepcional. E sem contar que a qualidade de imagem é sensacional, para você jogar, assistir séries, enfim, fazer o que você quiser na TV. TV não é só mais um conceito de você sentar ali no sofá, assistir filme, série, novela. Agora você pode simplesmente utilizar ela para jogar, e utilizar ela como monitor. Com 144 Hz, cara, não precisa de mais nada. Aliás, ela oferece mais do que isso, né? Uma ótima qualidade de imagem, e uma ótima qualidade de som também. Como eu falei, você pode utilizar uma soundbar para melhorar ainda mais a sua experiência, porque ela é compatível com o Adobe Atmos, e ainda ela vai somar o som da TV com a soundbar. Ou seja, pode esperar um produto de altíssima qualidade para você levar para a sua casa. E lembrando sempre, galera, do aplicativo do Kaboom, onde você tem vantagens exclusivas. Utilizando o cupom APNINJA, você garante 10% de desconto em produtos selecionados. Além de monitorar o seu pedido em tempo real, você também fica por dentro de outras ofertas que pintam por lá, então não perca tempo e baixe já. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais um videozinho aqui para vocês assistirem após esse aqui. Então é isso. Grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.